Eu achei que era um sonho. Não tinha ninguém na rua e eu tava sozinha. Daí senti um cheiro de queimado e era o arroz. Eu tinha dormido e acordei nesse susto. Todos os dias são iguais. Eu moro sozinha, eu e o Godofredo. Mas hoje é meu aniversário. Olá Marinita! Feliz cumple! Como estás? Bom, aqui na Argentina estamos de quarentena desde o 20 de março. É obrigatório, então não podemos sair de novo. A polícia controla... O que? Eu ainda sinto que tem aquela coisa de que as pessoas acharem que é algo inatimutível. E eu tava louca pra ver o produtor do Guedes também, né? Porque eu queria que o Guedes fez certo. Sim, mas vocês estão usando máscara aí? Não, não tá funcionando! Oi? Vocês estão usando máscara? Não, não tá funcionando! Sim, tem funcionando! Ainda pode ser que as pessoas estão trabalhando... Ahhhh... Mas ainda... Acho que tem algumas funções de funcionamento, mas tá tudo normal! Uhum... Aqui nos ônibus, que eu achou, que nos ônibus vai começar a ser obrigatório as pessoas usarem. Não, então... Deixa eu dar uma pausa... A janela... E ela tá... É que eu tô na janela, é... Ahhhh... Pra galera em São Paulo. Deixa eu ver... Mostra a panela aí, ó... A janela... Vocês estão vendo? Não... Tá indo pro outro lado a câmera. Opa! Não! Gente, que loucura! Peraí... Pera trouxa! Vê o indecisro em seu presidente, ó bitcoin. Pera Bolsonaro! Fora assassinos! Para Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Eu tô isolada. Medo de sair, medo de entrar, medo de ter medo. Tem muita gente na rua, dormindo na rua. Achei que era um sonho, mas tá tudo terrivelmente igual. Ninguém tava esperando, mas o fim chegou. Ou não. Tchau. 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 Tchau.